Tô aqui pra exibir esse vestidinho e bora pra mais um treinão de dorsal, que é o meu treino favorito da vida. Comecei aqui no puxador e... Nossa, gente, nem que eu tô secando mesmo, ó, desenho dessas dorsais. Enfim, fiz quatro séries aqui no puxador, depois eu fui pra remada abaixo, eu adoro todos os tipos de remadas. Fiz três séries aqui também com progressão de carga, aliás, puxador também foi progressão de carga. Aqui no serrote eu fiz só duas séries de 30 movimentos, mas bem controladinhos, bem bonitinhos mesmo. Hoje eu tava com um pouquinho de migué. Depois eu fui pro cavalo, cavalo... Aqui eu fiz mais três séries também com progressão de carga. Na remada curvada eu fiz três séries, sendo a última um drop set. E pra finalizar eu fiz um bisete, gente, esse exercício aqui, o pull down, ele é ótimo pra desenhar dorsal. E fiz ele junto com a barra fixa, mais três séries pra finalizar. Fala nisso, você consegue fazer barra fixa? Porque pense um exercício bom com os dorsais.